Porque não vai adiantar você ficar fazendo exercício de preencher lacunas Exercício de preencher lacunas Coloca de uma vez por todas isso na sua cabeça Você está se enganando Você não vai estar aprendendo francês de verdade Você simplesmente vai estar fazendo de conta que você está aprendendo Aí chega na hora ali, na verdade, na vida real Quando você tiver que conversar com alguém, você não consegue Porque na vida real ninguém fica falando uma frase E você tem que completar a frase Não, você tem que saber formar aquela frase Então por isso que eu falo Você pega aí, ah beleza, a negativa a gente tem que colocar o ne e o pa Beleza, então vamos fazer um milhão de frases Vamos pegar um milhão de exemplos com a negativa Você coloca lá no anki, por exemplo, para você estudar E aí sim você vai começar a absorver e entender que a negativa fala desse jeito Então você não precisa ficar fazendo exercício de preencher lacuna Simplesmente você pega a frase aqui e coloca no negativo e pronto Música 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 Música